Pegou os bar pra tocar pra caralho, fazia eu, Felipe sem amigos, e o Diego, e a gente tocava pra caralho, assim, bar, fazia direto, tocava nós três, né? Principalmente no Ipiranga ali, que a gente tocou bastante, que foram... até conheci minha esposa no bar, vomitando, segurei o cabelo dela. Olha aqui, tá vendo? Romântico. Pior que é verdade. É mesmo? Conta aí. Não, ela tava... ela era muito louca, né? A gente era tudo muito louco, né? Então, tava no bar lá tocando... Mas é uma condição, você não é com a anão, pra ser a esposa dela. Ah, então. Tem que entender, né? O lifestyle. E eu conheci ela lá, no Navegantes, antigo Navegantes. O jeito que ela vomita, eu tô apaixonada. O jeito que ela vomita é diferente. Ela vomitou no pé dele, a gente tocando, ela vomitou no pé dele. Não, também não. Foi assim, foi assim. Também não, foi assim. Mas ela ficava muito louca também, e a gente criou uma galera legal lá, né, velho? A gente, tipo, tinha uma atmosfera foda, assim. E no bar já acontecia isso. A gente começava a tocar um cover, assim, né? Principalmente porque é bar, né? E tal, violão, a gente sempre... Aí a galera, pô, toca maneiva, toca maneiva, toca maneiva, toca maneiva. E a gente foi muito privilegiado, assim. Foi muito... e é muito satisfatório pra gente poder ver que... Porque você precisa de um incentivo, né? Quando você faz música, quando você faz arte, principalmente. É legal ter alguém que admira seu trabalho, sabe? Que procura seu trabalho. Eu não tô falando nem de um retorno financeiro, assim, saca? Tô falando mais de uma parada de amor mesmo, saca? Que tem alguém que tem um carinho, que você faz parte da vida da pessoa. Sim. Essa parada aí sempre motiva a gente mais do que até propriamente a grana, saca? E às vezes quando você tá começando, você não tem nada. Você não tem isso, né, velho? E é foda. E a gente teve sorte que tinha amigo que curtia a gente pra caralho. Porque tem uns amigos aí também que não apoia nada a galera, né? Tem, tem mesmo. Que fala que tá torcendo por você, quando você conquista uma coisa, fica quieto. A gente teve muitos amigos que abraçaram de verdade, assim, de verdade mesmo. De muita galera, entendeu? Nunca pediram um ingresso. Até hoje não pedem. Hoje eles não vão mais. Você dá ingresso pra eles e dizem, ah, cansei. Já foi a 100 shows. Porque foi pra caralho, entendeu? E é o mesmo show, né? 10 anos. Mentira. É, até o vagabundo tá de pé agora. Repaginado. Repaginado. Essa música nunca mais vai ter nenhum sentido. Vai virar uma risada coletiva no palco. Quando vocês fazem feat, vocês chamam a galera, às vezes, de outro gênero musical, né? Vocês sentem que o pessoal do outro gênero faz isso também com o reggae? Ah, faz. Faz. Acho que a gente... A galera chama a gente pra participar bastante, assim, saca? E... Mas sem ser do reggae. A gente participou do DVD do Neguinho do Cacheta. Neguinho do Cacheta. Tá lá o Ana Prado, a gente participou. O próprio Pedro Letícia, que é do Rock. Pedro Letícia, que é do Rock. Então, você vê que tem esse intercâmbio de estilos, né? E tipo, velho, eu acho que é muito louco falar, velho. A gente, graças a Deus, a gente sempre fez parcerias com pessoas que a gente admira, saca? A gente fez parcerias com pessoas que a gente gosta do trabalho.